E você sabe que para todos aqueles que são alfabetizados entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório no nosso país. Quando deixar de votar, por qualquer motivo que seja, é preciso apresentar a justificativa para a ausência do primeiro turno. A Sara Medeiros, ela nos esclarece mais a respeito quais são as implicações de não votar, de não justificar, afinal quais elas são e também, minha querida Sara, como se faz, alguém de repente deixou de justificar exatamente na data da votação. A punição tem como recuperar essa possibilidade, estabilizar, regularizar a situação. Agora sim, boa tarde para você e para o nosso convidado, Marcelo. Oi Sérgio, boa tarde para você, boa tarde também para quem está com a gente, acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo, Sérgio. A gente vai sanar todas essas dúvidas que você colocou. E lembrando que cada turno, isso é contabilizado como uma eleição. Porque às vezes tem pessoas que estão em casa que podem até confundir, achar que a eleição como um todo... Não. Primeiro turno é considerado uma eleição, segundo turno, então vamos entender a partir de agora com o Marcelo Gerrard. Marcelo, boa tarde. Quem não votou nesse primeiro turno tem que justificar. Exatamente. A ausência ao turno é ausência à eleição, como já foi explicado, e tem de justificar para isso não ir para o cadastro e a pessoa poder, inclusive, ter o título cancelado se isso for consecutivamente por três vezes. Acontece que quem deixou de votar no primeiro turno está habilitado ainda para votar no segundo turno. Não precisa deixar de votar achando que está desabilitado. Não. Não vai afetar ainda o segundo turno dessa eleição. Para justificar, a gente tem meios, inclusive hoje, bem fáceis, na palma da mão, com o e-título, além de outros canais, né? Exatamente. A melhor justificativa é feita no dia da eleição por meio do e-título. Então, aquele eleitor que no dia da eleição está fora do seu domicílio faz a justificativa no próprio e-título ou, posteriormente, junto aos cartórios eleitorais, aí sim apresentando documentação que comprove a alegação da justificativa. Ou seja, quem não conseguiu justificar no dia do pleito, no domingo, tem que se dirigir, obrigatoriamente, a um cartório eleitoral, a partir de agora, né? Tem de fazer essa justificativa junto ao cartório. Agora, nesse caso, tem de apresentar a documentação, porque a justificativa já é fora do dia da eleição. Então, o juiz vai analisar e acatar ou não a justificativa. Agora, vamos só aqui fazer esse entendimento. Três eleições consecutivas é cancelado o título, a pessoa tem que buscar a justiça eleitoral. Digamos que a pessoa estava já há duas eleições sem votar, não justificou, também faltou essa do primeiro turno, já não vai poder votar no segundo turno, né? Bem, essa justificativa que ele deixou de fazer e não dá tempo para o segundo turno, não afetaria a votação do segundo turno. Se ele deixou de votar duas eleições anteriores e deixou de votar no primeiro turno desta eleição, ainda assim consegue votar no segundo turno. Portanto, essa ausência ao primeiro turno não impede de votar no segundo turno. Marcelo, só para a gente encerrar, fazendo aqui um apanhado, foi uma eleição tranquila, né? Mas que houveram algumas filas. Afinal de contas, foram cinco candidatos que as pessoas tiveram que escolher no domingo. Mas no segundo turno, a expectativa é que seja bem mais rápido, né? No segundo turno, só são basicamente dois votos que vão ser dados para os carros de governador, vice-governador, presidente e vice-presidente. E é bem mais rápida a votação. Então, nós aguardamos que seja bem mais rápido também a apuração. Marcelo, obrigada. Sérgio, é com você no estúdio. Muito obrigado, muito obrigado.